Porra, o voto do Marçal vai pro Boulos? Não vai, eu vejo um ou outro falando aí de implicância nas redes sociais bolsonaristas, porque tá machucado, tá incomodado com a postura do Bolsonaro e do Silas Malafa e tudo. Mas, gente, não é pra agir com fígado nessa hora, é anticomunista, é antipessoal, entendeu? Tucano não é o que a gente gosta, Tucano não é direita, mas é isso, Brown, é tentar levar o vetor resultante um pouquinho mais pra direita. Isso já é negócio, isso já é ok, é muito melhor do que entregar as chaves da prefeitura e mais de 100 bi na mão do PSOL, né? Eu acho que faltou também a humildade, talvez, só de reconhecer que foi um tiro de bazuca no pé a história de, nos 45 do segundo tempo, entregar aquele laudo, aquele encaminhamento do médico que tudo indica, né, é falso, e isso, com certeza, não o ajudou. Não fosse isso, talvez, ele até tivesse chance, e realmente ele lutou sozinho, sem partido, sem estrutura, sem fundo partidário, sem televisão, sem nada que os outros dois tinham. O Lula e o PT deram 30 milhões de reais pro Boulos, né? Isso é uma montanha de dinheiro, de recursos. Então, ele teve méritos, sim, o Pablo Marçal, pra mostrar que existe um espaço ainda para a direita ou para o antissistema, digamos assim. E eu acho que o principal feito do Marçal, nessa eleição, Brown, foi ter derrubado a tese do Valdemar, e que eu acho que foi encampada, obviamente, pelo Jair Bolsonaro por ter apoiado o Nunes, de que não havia um espaço para a direita em São Paulo. Daí a necessidade de fechar com alguém com um perfil mais tucano, como o do Nunes. Eu acho que isso se mostrou equivocado. Porque, vamos lá, né, o Marçal despertou muita desconfiança, muita ressalva, e muito conservador, e com razão. Porque ele era um neófito nessa questão toda, muita gente não confiava nele, essa coisa de coach, essa coisa de ser meio falastrão, e muita gente não se convenceu de que ele era um direitista genuíno, digamos assim. Teve um massacre do Silas Malafaia, que ficou realmente obcecado em destruí-lo. O Tarcísio fez uma campanha muito pesada em prol do Nunes. O Bolsonaro apoiou o Nunes sem muito empenho, mas chegou a ter alguns embates importantes com o Marçal. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque, vamos imaginar, né, a candidatura de alguém realmente conservador, um exemplo óbvio está aqui na bancada agora, né, o Salles, que tinha colocado seu nome à disposição. Então, vamos imaginar alguém como o Salles, que ninguém ia desconfiar das credenciais de conservador, com apoio do Tarcísio, com apoio do Bolsonaro, do Silas, do Nicolas, com a máquina do PL por trás. Será que não tinha chance à direita contra o tucanato e o petismo e o comunismo psolista? Eu acho que essa tese ficou bem arranhada com esse feito do Marçal de quase chegar lá. E, claro, né, agora eu acho que todo mundo tem que mesmo apoiar o Nunes. Eu vejo algumas pessoas falando de voto nulo, está incomodada com o Bolsonaro, está incomodada com o Nunes, com o Tarcísio. Não é hora para isso. É hora para impedir que um comunista possa ser prefeito da cidade mais importante do país. e fica também registrado sem lugar de fala, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, que vergonha, preferia ser curitibano nesse momento, digamos assim, mas é vergonhoso, claro, um comunista invasor de propriedade, que até ontem jogava coquetel molotov na Fiesp, ter a chance de ir para o segundo turno em São Paulo. Isso, por si só, já é, na minha opinião, vergonhoso. E para você, Ricardo Salles, qual o diagnóstico Salles que fica dessa eleição municipal em São Paulo? Boa noite, Salles. Boa noite aí, pessoal. Eu acho que, primeiro, uma eleição em que a sociedade se manifestou claramente contra o sistema, né, se você, como o Rodrigo colocou muito bem, você olha ali o quadro de, dos três primeiros classificados ali, primeiro o Ricardo Nunes com 29, alguma coisa, o Boulos com 28 e quase 28.8, uma coisa assim, e o Marçal com 28.14. Aqui é um número interessante, né, 28 o número dele, 14 exatamente a metade. Se você, para quem gosta de teoria conspiratória, prato cheio. Mas o fato é o seguinte, com todo o dinheiro do mundo, orçamento ilimitado, apoio da prefeitura, apoio do governo do estado, 65% do tempo de televisão, enfim, boa parte da imprensa, institutos de pesquisa e tudo, claramente favorecendo o Ricardo Nunes durante todo esse pleito, com tudo isso, com tudo isso, com o próprio erro do Marçal em publicar aquele laudo no último dia, quer dizer, com tudo isso precificado, com tudo isso, o Marçal ficou com menos de 100 mil votos atrás do Ricardo Nunes. Ou seja, o Ricardo Nunes não teve nem 100 mil votos a mais do que o Pablo Marçal. O Boulos teve menos de 70 mil, eu acho, tem que ver o número aí, eu estou sem óculos, não enxame. menos de 70 mil votos na frente do Pablo Marçal, quer dizer, uma máquina de dinheiro, tanto no Nunes quanto no Boulos. Máquina, né, apoio de tudo quanto é tipo, para ambos, cada um na sua esfera ideológica, evidentemente. Então, veja que a força do voto antissistema foi o que foi o que demonstrou nesse pleito agora de domingo, foi o que demonstrou a sua maior força. E se o Marçal não tivesse publicado aquele laudo no sábado, ele não teria perdido a excelência, não teria deixado de ir para o segundo turno. Esses votos que foram votos de pessoas que viram aquilo e ficaram bravos porque houve a publicação, ou de gente que falou, bom, eu até ia votar nele, mas com essa tese de que ele vai ser caçado porque publicou o laudo, não dá para votar porque ele vai ser caçado lá na frente. Enfim, N interpretações diferentes. Mas o fato é que, como o Rodrigo estava dizendo na hora que eu entrei aqui, não se comprovou a tese do Valdemar e de outros de que a direita na cidade de São Paulo não tem espaço para ganhar. Essa tese não se comprovou, ela não é verdadeira. Se você fizer uma boa campanha e aqui é preciso reconhecer que o Marçal tem uma rede social muito forte, ele sabe utilizar os instrumentos, enfim. Mas se você tiver os instrumentos a ganhar para concorrer com força, e os instrumentos são esses que o Rodrigo trouxe aqui na fala anterior, não vou repetir, se você tem esses instrumentos, tem como ganhar na capital. Aliás, tem como ganhar na capital, como ganhar no estado de São Paulo, como ganhar no Brasil. a direita, onde vocês tenham essa visão mais estruturada, se bem estruturada, ela ganha. Então, isso tem que servir para os candidatos nossos da direita para se prepararem para os pleitos, para encarar esses pleitos e para não se curvar a estrutura do centrão que vai querer sempre, sempre esmagar ou tolher, ou impedir, ou convencer quem não é da sua estirpe a sair fora do pleito. É isso, essa é uma lógica. O pessoal que é do game não quer ninguém de fora do game para estragar a festa. Essa é a verdade. Então, fica um aprendizado para todos de que, de fato, se tiver bem estruturado essa história de que na capital do estado de São Paulo é um local pantanoso, é difícil? Sim, é difícil. Não vou dizer que não é fácil. É muito mais fácil você ganhar tendo uma posição conservadora em estados do agro-brasileiro ou no próprio interior do estado de São Paulo. É mais fácil do que na capital? Não tem dúvida. Mas a capital não é um terreno proibido do conservadorismo para a direita, não é. De jeito nenhum. E eu espero que nos próximos pleitos, que se avizem, 2026 e tudo mais, a gente tenha efetivamente condição de estruturar melhor, isso eu falo para os meus colegas de partido, para os meus ex-colegas de partido, do PL, os do Novo, de todos, a gente possa estruturar melhor a nossa frente para dar um banho nessa petesada de uma vez, na esquerdalha de uma vez, e não correr o risco como nós estamos correndo na cidade de São Paulo, de ter um cara do PSOL assumindo a prefeitura. Agora, Dárcio, e olhando para frente, olhando agora para o segundo turno, o que é que você espera? Será que o Ricardo Nunes vai fazer algum tipo de aceno ao Pablo Marçal ou ao seu eleitorado, ou ele espera que esse eleitor vai vir automaticamente? Porque, como a gente falou aqui no início, o Marçal cobrou para que ele declare apoio ao Ricardo Nunes, o Nunes se comprometa a abraçar algumas das pautas de campanha dele. Marçal, até agora isso não aconteceu. Você acha que vai acontecer? Ou o Nunes está em uma posição mais segura, e não precisa disso? Que análise você faz, Dárcio? Olha, não existe segurança em uma eleição como essa em São Paulo. Foi uma eleição muito apertada, muito difícil, não existe, já ganhou, e o Nunes precisa de toda ajuda, e ele precisa de compor com quem puder. E a ajuda do Marçal pode definir a eleição. É claro, esse mundo da política sempre tem aquela história, né, de receber o apoio o mais barato possível, e às vezes, existe aquele desdém, mas quem desdenha quer comprar. Eu acho que nesse segundo turno, a gente precisa escutar o recado que o Rodrigo Constantino deu. Tem aquela história do ótimo inimigo do bom, eu quero dizer, na política, o razoável, muitas vezes, é aliado da população, porque evita uma tragédia. E o campo conservador não pode fazer o que a turma tucana, a turma do MBL, fez na eleição contra o Lula. Não é momento da gente anular o voto, porque a gente não gosta do Nunes. Esse é um erro gravíssimo, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, estará nas mãos de alguém que pode colocá-la numa situação sem volta. Agora, disso tudo, é importante registrar o seguinte, a ingenuidade do grupo do Pablo Marçal, porque nas eleições em São Paulo, já aconteceu no estado de São Paulo, surgiu um vídeo de última hora de um candidato com várias mulheres, eu acho que todo mundo vai lembrar disso, e imediatamente surgiu um laudo dizendo que aquele vídeo era falso. E o candidato, que foi acusado, ganhou a eleição. Ainda que o atestado fosse verdadeiro, sem dispor dos aparelhos de hegemonia, da mídia e até mesmo do sistema, ou seja, do aparelho de polícia que pode declarar a qualquer tempo que um atestado verdadeiro é falso e a mídia reverberar isso de forma consistente, a chance de você errar é muito grande. E aí, eu deixo o ensinamento que o Olavo de Carvalho sempre deu. A política é como a luta. Se você der um soa que o adversário caiu, vá embora. Se você tentar chutar no chão, seu pé pode engachar nele, você cair de cara e você perder a luta. Se um tiro resolve, não dê dois. Então, que fique a lição aí para todos aqueles que acompanham e gostam da política. Infelizmente, foi um erro que, independente se o laudo fosse verdadeiro ou falso, não poderia ter sido cometido. é isso, Vitor Grão. Perfeito. Oconstei fazendo essa projeção futura, o que é que você espera do Ricardo Nunes? Afinal de contas, como você e o Salles falaram aqui no início, ficou muito claro o recado das urnas. Sem o apoio de Bolsonaro, o Nunes não teria sido eleito. Foi isso que foi decisivo para a vitória dele. Sem Bolsonaro, ele não teria chegado ao segundo turno. Será que isso vai provocar nele uma mudança de postura? Será que, caso reeleito, ele vai ter nesse segundo mandato uma postura diferente do primeiro, em que, por exemplo, ele não tinha qualquer compromisso com agendas conservadoras, foi um dos prefeitos alinhados ao então governador João Doria na pandemia, ameaçou o servidor de demissão por não apresentar cartão de vacinação, teve Marta Suplicy, Soninha Francine, figuras de esquerda no seu secretariado. Será que nesse segundo mandato, a partir desse recado, pensando na própria sobrevivência, que sem apoio de Bolsonaro ele não chegaria mais a lugar nenhum, será que dá para esperar uma versão diferente do Nunes? Eu acho que aí já é muito otimismo, imaginar a conversão de um tucano num conservador é esperar um milagre. Eu acho que você pode tentar mitigar os efeitos danosos, e a presença do coronel Melo Araújo já é um pouco isso, e isso foi dito aqui no programa várias vezes, inclusive por mim, que todos nós elogiamos aqui o Melo Araújo, a gente sabe que é um cara sério, então ele é vice, ele não tem tanto poder, mas ele está lá para fiscalizar, para tentar lembrar, olha, o Bolsonaro foi um cabo eleitoral importante, hoje tentaram produzir uma intriga já na CNN, dizendo que o Nunes avalia romper com o Bolsonaro, o próprio Ricardo Nunes já ligou para a emissora e disse, não, nada disso, o Silas Malafaia disse que ele ligou para mim e disse que o pastor foi fundamental para a sua vitória, o Tarcísio, obviamente, foi um cabo eleitoral muito importante, até que ponto o Tarcísio é colado na imagem do Bolsonaro, resta alguma dúvida aqui, porque o Tarcísio tem uma postura mais pragmática, e o Kassab já disse que é o grande projeto dele, o Tarcísio. Eu acho que esse é um ponto importante, existe um dilema, um efeito em dúvida, que é a tucanização de certa direita bolsonarista ou a bolsonarização de tucanos, esse é o cabo de guerra, óbvio que eu torço para que o tucanos se dê em conta de que o Bolsonaro é o cabo eleitoral mais importante do país e virem mais bolsonaristas, mas eu não tenho muito essa expectativa, eu estou é preocupado com outra coisa, eu estou preocupado com o Tarcísio virar cada vez mais tucano, ficar elogiando demais o Alexandre de Moraes, o STF, sei lá, isso me preocupa, porque como o Salles mesmo colocou, nós precisamos da direita anti-sistema, porque esse é um sistema podre e carcomido, tucanopetista, digamos assim, a gente não pode aceitar a volta da estratégia das tesouras, do teatro das tesouras, nós precisamos de gente realmente conservadora e muitos foram eleitos em cargos de vereadores, aí o próprio Daça, a Zoe Martínez, o Pavinato, muita gente com viés mais de direita mesmo foi eleita, então o Bolsonaro é um cabo eleitoral importante, eu adoraria que isso fosse uma lembrança constante ali no ouvido do Nunes, mas é a história do sapo e do escorpião, o sapo tinha toda a lógica do mundo para não, o escorpião tinha toda a lógica do mundo para não picar o sapo, ele dependia do sapo para atravessar o rio, mas é da essência dele, a natureza dele é essa, a natureza de um tucano é se deixar 10 minutos sem um conservador enchendo o saco, ele fala todos, deu 10 minutos assim sozinho, ele fala todos, então tem que ter a pressão constante do conservador ali, e não acho que o Nunes vai mudar tanto, a Marina Helena já deu apoio, eu acho que todo mundo tem que apoiar contra o Nunes e tentar negociar esse apoio, mas como a gente sabe também que já veio dos bastidores da campanha do Nunes, ele está bem confortável com essa situação, porque ele sabe que o voto anti-Boulos, anti-comunista é muito forte, olha, é elementar até, é numérico isso, se foi 28 para cada um, digamos assim, 29 para o Nunes, 29 para o Boulos, 28 para o Massal, 29 para todo mundo ali, o voto do Massal vai para o Boulos? Não vai, eu vejo um ou outro falando aí de implicância nas redes sociais bolsonaristas, porque está machucado, está incomodado com a postura do Bolsonaro e do Silas Malafaia, mas gente, não é para agir com o fígado nessa hora, é anticomunista, é antipessoal, entendeu? O Tucano não é o que a gente gosta, o Tucano não é a direita, mas é isso, Brown, é tentar levar o vetor resultante um pouquinho mais para a direita, isso já é negócio, isso já é ok, é muito melhor do que entregar as chaves da prefeitura e mais de 100 bi na mão do PSOL, né? e mais de 100 bi